Agora eu vou conversar com a coordenadora, né? A da Casa da Sopa. A Dona Maria já deu entrevista. Vocês viram só que benção, gente? Que memória, hein? Impecável, né? Roselene Souza, ela é coordenadora. Ela vai falar um pouquinho a respeito dos projetos. Quais são os projetos? Que tipo de projetos? Quem vai beneficiar todos esses projetos? Tudo bem contigo? Tudo bem. Então vamos falar dos projetos. Que projetos que tem aí? Então, a Dona Maria da Sopa, a princípio, ela tinha começado só com a questão do almoço para as crianças do bairro. Que ela via muita necessidade das crianças que sentiam fome para ir alimentada para a escola. E dentro desse projeto dela da Sopa, iniciou-se a Associação Vida e Solidariedade. Muitas das vezes a gente chega hoje que é reconhecida pelo nome, a Associação Vida e Solidariedade do Parque Industrial. Lá nós estamos com 87 crianças matriculadas e nós trabalhamos com oficinas no contraturno escolar. E daí, dentre essas oficinas no contraturno escolar, nós temos o projeto chamado Anjos do Tatame, que é com o professor Tomeia, que é de Jiu-Jitsu, a qual nós temos campeões mundial de judô. Nossa, que benção, hein? Olha só que bacana. Nesses últimos anos, a qual eles foram, todas as vezes que foram, voltaram com medalhas. A qual a gente teve o ano passado, que foi em julho, tivemos em primeiro lugar a Rayane, e daí o Diego ficou em segundo na categoria dele de faixa laranja, e em terceiro lugar nós tivemos a Lorena. Mas sempre quando tem essas disputas desses campeonatos, a qual eles têm que ir para São Paulo, que normalmente esse mundial é em São Paulo, e daí nós sempre temos que recorrer à sociedade, né? Bem dizer, à comunidade, para conseguir manter eles lá. Tanto o dinheiro da passagem, como hospedagem, porque a gente sempre anda no vermelho, né? Então nós sempre trabalhamos lado a lado ali, naquela busca constante. Eles são também campeões catarinenses, já foram paranaenses. Que bom! Tivemos até em 2016 para 2017 o Diego, que foi campeão de fisiculturismo, dentro desse projeto Anjo do Tatame, a qual atende ali na associação dia de terças e quintas-feiras, de manhã e à tarde. Temos o projeto de fanfarra, a qual nós temos alunos que, no sábado à tarde, temos uma assistente social que trabalha juntamente conosco ali, atendendo os alunos e as famílias, e daí ela tem um grupo sócio-educativo. Nós temos de artes manuais, como a professora Catarine, que trabalha do artesanato de uma maneira geral. São todos voluntários? A Catarine e o professor Tomeia, não. Eles são contratados. A prefeitura nos mantém com uma pequena subvenção, a qual eu, coordenadora, assistente social, e esses dois professores são contratados. Eu não perguntei para a dona Maria, mas falando em prefeitura, a prefeitura também ajuda um pouco com alimentos, com produtos para fazer o almoço? O almoço, não. O que a prefeitura nos ajuda é a questão do café para as crianças. Porque como é no contraturno escolar, então o dinheiro a qual a gente consegue de alimentação interfere somente no café das crianças. A parte do almoço da dona Maria, que é o carro-chefe, sempre foi mantida e continua sendo mantida 100% pela comunidade. É por ações a qual os voluntários fazem, as campanhas a qual é a realizada, que mantém o projeto da sopa da dona Maria. Tem gente boa, né, dona Maria? Tem gente boa ainda nessa vida. Oh, meu Deus. Então tá. Tem um bocado de projeto, hein? Tem mais um pouquinho, não terminei ainda. Ah, então vamos continuar. Nós temos uma professora que é voluntária, a qual dá um curso de MDF com as meninas, que a gente tem com as adolescentes. Temos informática, temos também o tapete em linha de crochê, a qual a gente vê ali que as meninas que depois que saem, elas conseguem até se manter um pouco mais financeiramente, né, porque elas conseguem depois estar trabalhando, né, mesmo com o serviço delas ali, com o lado a lado. E trabalhamos com as famílias na questão de palestras também. E nós temos algumas parcerias, né, com a questão do posto, de saúde, e estamos lá. Que bom. Você, então, você coordenadora, você vai continuar com todos esses projetos lá do ladinho da dona Maria? Ah, tem até uma ótima notícia que ontem, né, nós recebemos a notícia, nós conseguimos o SEBAS, né, que é o Certificado de Entidades Assistenciais. Então foi uma decisão que veio lá de Brasília, a dona Maria aí sendo reconhecida, em 2017 foi, recebeu o prêmio de cidadão ouro. Parabéns, dona Maria. É o trabalho dela sendo reconhecido, né. E daí a gente aprende que todo dia ali com ela é uma caminhada que a gente aprende a providência de Deus. Quando ela falou a questão do óleo que estava faltando, a tarde chegou. Então a gente sabe que é um dia atrás do outro, e são pessoas, né, a comunidade mesmo, os corações bondosos, a qual fez que o sonho de uma simples mulher, né, ficasse de pé todo esse tempo aí, e estamos avante, né. A dona Maria fala mesmo que o sonho dela mesmo é tornar ali a associação contra a turma escolar, onde as crianças permaneçam ali, né, a qual a gente construa as salas e façamos algumas melhorias ali na nossa entidade. Eu vou deixar você bem à vontade para você deixar o recado aí, algo que eu não perguntei, mas você gostaria de deixar esse recado para a população? Manda ver! Bem, nós ali da entidade estamos de portas abertas para todos que queiram ir lá, conhecer o nosso trabalho, queira se dispor a ser voluntário, dar uma palestra, ter um olhar diferente para nossas crianças, tanto para as famílias também. Nós estamos localizados na rua Jorge Carlos Jardim, número 1359, no Parque Industrial. Esperamos a visita de vocês, para que vocês conheçam e vejam lado a lado o nosso trabalho. E o telefone é o 3639-3688, esperamos por vocês. Muito obrigada, que Deus o abençoe grandemente. Estamos aí de portas abertas sempre que precisar deixar algum recado para a população, ok? Ok, obrigada. Agora eu vou para o apoio, porque nós vamos falar de cavalgada, nós vamos continuar nossa matéria. Volto já! Legenda Adriana Zanotto